O Piano Soqueiro! O Piano Soqueiro! O cavalo duro! Pedalou a sensação dele! Você quer jogar? Foi uma sensação! O Piano Soqueiro! Cavalo filho de uma égua! Hã? Oito segundos? Oito segundos! Eu me classifiquei! Sublança na Arena! O Piano Soqueiro! Que já fez exibições muito melhores! Conseguiu marcar apenas o tempo mínimo pra se classificar! Mas o Piano Soqueiro está na semifinal! O Piano Soqueiro! O Piano Soqueiro! O Piano Soqueiro! O Piano Soqueiro! É, buddy! Esse promotorzinho motoqueiro estava botando banca de campeã dizendo que era o rei da cocada preta, mas agora está mais provado do que nunca que ele não taca essa bola toda, não! foi só a rosca apertar e a porca torcer o rabo que ele conseguiu só os oito segundos! Só os oito segundinho obrigatório e mais nada! É... Esse camarada que montou hoje não parece o mesmo camarada dos outros dias, não! Será que... é estratégia dele, buddy? Será que o homem está escondendo o jogo? Você não é pago para pensar, my friend! Esta é a minha função! Seu tombo foi espetacular! Fazia tempo que eu não vi um peão se esborrachar no chão daquele jeito! É... Isso faz parte da vida de qualquer peão, claro! O importante foi a forma! O jeito que eu domei aquele quatro patos ensunecido! Aquele cavalo louco! Eu tenho que reconhecer que você e aquele cavalo pareciam mesmo muito íntimos na loucura! O que seria do mundo se não fossem os loucos! Os audaciosos! Os heróis como eu! Né? Ai, ai, ai! Caramba! Eu me senti na Roma Antiga, Clara! Lutando na arena! Sendo aplaudido por aquela multidão e delírio! Menos, Pedro! Menos! Bem menos, meu amor! Você ficou só oito segundos em cima daquele cavalo! Só oito segundos? Você acha pouco isso, né? Para um peão de rodeio é um tempo mínimo, né? Tá certo! Para um promotor até que estava ótimo! Deu sorte, né? Sorte o caramba! Tá? Foi tudo muito consciente! Cheio de perícia! Foi instinto de sobrevivência, isso sim! Você se agarrou naquele bicho no medo de cair, no susto! Você pode não reconhecer, mas eu tenho tudo o que um peão precisa! Destreza, coragem, força! Hum, e um bumbum bem acolchoado para amortecer a queda, né? Vai! Debocha! Debocha! Caramba, eu não sei o que está doendo mais se foi o tombo ou se foi o bate-bunda na cela! Bom, o importante é que eu cravei o tempo mínimo necessário para me manter na disputa! Para manter o mito! Para manter o peão motoqueiro! Para manter o Nélio na disputa, você quer dizer? Será como é que eu estou me sentindo? Hum! Ai! Ai! Como se você tivesse sido atropelado por um caminhão! Mas eu fui testemunha que era só um cavalinho chucro! Não, não... Estou me sentindo o criador e a criatura! Ah, Pedro! Ainda bem que o tempo mínimo eram só oito segundos, né? Porque se esses oito segundinhos já fizeram esse estrago todo... Ai! Caramba, vai com calma, Clara! Eu, hein? Agora me diz uma coisa... Onde está o Nélio? O pinhão devia estar aqui, né? Para agradecer, para dar parabéns para o pinhão motoqueiro! Ah! Se não fosse eu... Mas até eu fiquei impressionada! O Nélio aprendeu tudo com muita rapidez, não foi não? Um excelente aluno! Só que de repente o Nélio ficou mudo, né? Mas faz um tempão que ele está assim, sem falar nada! O que foi, Nélio? O seu estoque de frases corretas terminou, foi? É mesmo, Nélio! Por que você ficou tão quieto assim de repente? Está triste com alguma coisa? Não! Estou triste, não! Eu deve ter comido alguma coisa que fez mal para o meu strombo! Estrombo, é, Nélio? Quer dizer, também pode ser alguma coisa no meu figo ou no meu instintino... Instintino! É... O do cérebro, né? Não, isso não! Isso não, porque de tanta aula de português que eu tenho tomado, se tem alguma coisa que está funcionando bem no meu corpo, é meu cérebro! Vai ver que a pilha dele acabou, né? O que eu disse, o estoque de português correto do Nélio é limitado! Acabou o estoque, está aí, ó! Mesmo Nélio de sempre! O que é nosso amigo? É RESLÁ cette Feyenoord? É! É!